Olá gente, Parnamirim superou a meta de pessoas idosas vacinadas, isso é muito importante para a nossa cidade. O Ministério da Saúde estabeleceu nesta primeira etapa da campanha a meta de vacinar no mínimo 90% das 15.447 pessoas com mais de 60 anos. A vacinação em Parnamirim chegou a imunizar 15.089 pessoas, o que corresponde a 97.68% do previsto. O outro grupo prioritário, os profissionais da saúde, está na iminência de alcançar os mesmos resultados. A imunização já ocorreu em 85% desse público, bem perto de alcançar os 90% determinado como meta. É Parnamirim fazendo a sua parte. É Parnamirim